Eu vou lembrar do meu amor Paz e amor, foi esse Deus que me salvou Eu vou levando paz e amor, foi esse Deus que me salvou Cadê o barulho do povo de Deus aqui de Maringá? Foi um pedido que eu fiz e eu não me esqueci de atravessar o mundo inteiro e o meu país Sai do dia, poeira do pé e cantei Jesus Cristo é o meu rei Com ele eu vou cantar, quero ver o sol raiar Essa noite é dia, é festa, alegria, eu não me canso de pular Levante a mão que eu vou profetizar Levante a mão que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Quem tá levando paz e amor Levante a mão e deu um grito Ainda me lembro como foi Difícil aqui chegar Muitas perseguições Eu tive que encarar No balanço do pé, na batida da mão Vou cortando o estradão De norte a sul, de leste a oeste Essa vida me enriquece Me faz crescer, me faz zoar A bandeira da fé eu vou levar Enquanto ele não voltar pra esse mundo Eu vou pregar Levante a mão que eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Levante a mão Oh, 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 oh Eu vou profetizar Chega de sofrer, pare de chorar Que a vitória vai chegar Vai, 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 vai Que a vitória vai chegar Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Oh, 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 oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Oh, oh, oh Eu vou levando paz e amor Oh, oh, oh Foi esse Deus que me salvou Sacudi a poeira do pé e canei Jesus Cristo é o meu rei